A Polícia Civil de Barretos praticamente já concluiu as investigações de homicídio registrado no último dia 22 de dezembro de 2019 que tirou a vida do comerciante Wilson Porfírio da Silva Júnior, 36 anos A vítima morreu na Avenida 25, área central, sentido bairro Cristiano Carvalho Ele encontrava-se na varanda de sua residência sentado em um banco quando foi atingido por três disparos de arma de fogo sendo atingido por um disparo O SAMU chegou a ser acionado, mas o Wilson não resistiu e morreu O acusado de matar a vítima, segundo informações, está fora de Barretos desde o registro da ocorrência As investigações estão praticamente concluídas Já na proximidade da data dos fatos o autor do crime foi identificado e a partir daí nós requeremos ao judiciário um mandado de prisão temporária Desde a data dos fatos ele não se encontra mais em Barretos Ele é considerado foragido e procurado pela polícia E agora nós aguardamos a captura dele a qualquer momento para que a gente possa concluir as investigações e até que ele possa esclarecer os fatos e defender esclarecer a real motivação do crime Apurou-se que a vítima era comerciante de um pet shop e que há cerca de um mês estava havendo desentendimento na cobrança de dívida com o indivíduo Tudo relatado por mensagem de texto No entanto, o delegado que investiga o caso aguarda a prisão do acusado para confirmar as informações Essa motivação ainda está em apuração no curso dessa investigação Nós não podemos concluir com certeza o que teria motivado Por isso é importante que essa prisão seja cumprida para que ele possa esclarecer a real motivação do crime A prisão preventiva do homem acusado de matar Wilson Porfírio da Silva Júnior, 36 anos já foi expedida E a polícia segue investigação para localizar o autor dos disparos Dando informações da localização do paradeiro desse suposto autor do crime a população pode entrar em contato através do 197 telefone direto da polícia civil ou através do disco denúncio 181 em absoluto sigilo sem precisar se identificar Essas informações são importantes para que a gente possa concluir essas investigações E aí 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 E aí